Oi gente, eu vim mostrar pra vocês aqui a flor de seda, pra quem não conhece, é uma flor muito bonita que na verdade, na verdade, a primeira flor dela não é tão bonita, ela vai ser uma florzinha pequena, normal e aí vai se fechar e vai formar como se fosse uma bola com as sementes envoltadas, enoveladas, digamos assim por algo semelhante a uma seda, por isso que chama flor de seda que vai acontecer a dispersão alada tem várias aqui na minha frente, eu filmei a dispersão pra vocês e vou filmar a planta separadamente e essa aqui é a flor de seda, ela resiste muito bem a seca, resiste a falta de água, né, e a escassez de nutrientes a seca também, fica dessa maneira que eu falei pra vocês, ó, como se fosse uma bolinha aí depois quando ela fica madura o suficiente, estoura e as sedas ficam ali, daquele jeitinho ali sendo dispersada as sementes ficam sendo dispersadas, aqui é a flor, tão vendo? A flor realmente é essa aqui e as sementes ficam bem ali, ó, se vocês puderem ver, é que tá muito longe pra eu pegar pra vocês se não eu pegava, essa parte que tá marrom ali no ápice, tá vendo? No ápice não, na base, perdão são as sementes, aí o vento vai levando aos poucos elas para longe, incrível, né, gente? muito bonito, muito incrível ó, olha quantas, quantas sementes dispersadas, olha como que funciona bem essa estratégia da natureza, né? o vento bate e leva tudo embora, e junto com essas, com essas sedas, essas pequenas sedas, né? não é uma seda, né, gente? Algo semelhante a uma seda, a semente é dispersada junto, olha aqui opa, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, olha lá, ó a semente na ponta estão vendo? Ó, deixa eu pegar essa aqui pra vocês verem ó a semente a semente fica na ponta, viu?